E a procura pelo material escolar acaba aumentando nas papelarias. Muitos pais optam por esse período porque alguns itens ficam mais baratos do que esperar para comprar lá no final do ano, né? A reportagem é da Vanessa Costa. Material escolar para tudo que é lado. Maria Luísa está no paraíso. Um dia minha mãe comprou sem eu ver. Aí, quando eu acordei, já estavam todos os materiais com minha mãe. Eu gostei muito. Aí agora tu vem sempre, né? Uhum. E quando o meio do ano chega, o papai aproveita para repor alguns itens que se desgastam ou se perdem no primeiro semestre. Nessa época tem muitas promoções. Quando chega no começo eles estão mais caros. A gente sempre vem dar uma olhadinha quando não quer nada e aproveita para a necessidade de suprir das aulas dela. Lápis de cor, papel, caderno. São vários outros utensílios que sempre ela está gastando e aí sempre está repondo. No meio do ano a busca é pela reposição do material escolar. E a pesquisa é sempre válida porque os preços podem variar em até 200% entre o mais barato e o mais caro, de acordo com a pesquisa municipal divulgada pelo Procon. E além dos itens básicos, também estão sendo bem procurados jogos educativos. Porque eles mexem muito com a imaginação, tem muitos de soma, que soma, divide, mexe muito com essa parte mais didática da criança. E no início do ano eles têm na lista, mas no meio do ano eles têm essa necessidade de dar continuidade e aprendizado da criança. Então tem na escola, tem em casa. Então os pais preferem comprar esses jogos a outros tipos de jogos. Nesta loja, a expectativa é para um aumento nas vendas em relação ao ano passado. E nessa procura, os itens tradicionais continuam sendo a maior busca. São itens que acabam muito rápido, como caderno, como canetas, massinhas, colas, pinturas, folha 4. É uma variedade muito grande, mas está sendo realmente uma procura constante. Esse mês de julho está sendo um mês bem bacana em relação a isso. E a dica é paciência. Alguns lojistas conseguem até oferecer descontos de 10% a 15%, que ajudam a garantir a mochila recheada para voltar às aulas. Eu não sei se é uma tática interessante, sabe? Comprar no meio do ano, você vai pegar um preço mais baixo, certo? Repor esse material, porque daqui a pouco, daqui a seis meses, você vai ter que comprar tudo de novo. Meu amiguinho, é uma lista. Eu que tenho dois em idade escolar, um menino e uma menina. Meu filho, a lista é gigantesca. Tem uma coisa que tira o sono dos pais no período de férias, é pensar na matrícula e na lista de material escolar, que é gigantesca, viu? Haja bolso, meu filho. Haja bolso.